Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e eu tô com uma urgência de comprar uma ring light. Mas vocês que lutem, porque assim, essa é a única hora que eu posso gravar. E vocês estão me pedindo, já me pediram mais de uma vez, que é sobre o que levar na mala. Vamos falar aqui que cada experiência é uma experiência, cada necessidade é uma necessidade. Pra pessoa, uma pessoa, lembre-se que vocês vão fazer uma viagem de oito meses, em oito meses vocês... Pode ser que tenha coisas que vocês acham que não é necessário, mas é. Pode ser que vocês estendam. Então assim, eu vou focar bastante em coisas que eu sei que vocês vão precisar, independente do tempo que vocês vão ficar. Tiveram algumas coisas também que eu virei e falei, ai, isso eu vou deixar pra comprar lá. E que eu não faria isso hoje em dia, que eu já levaria do Brasil. Começando aqui, gente, com essa dica. Se você tem um sabonete que tá no fim ou na metade, uma coisa que você usa diariamente, uma chapinha, secador... Não sei, se você tem algum item, perfume, qualquer coisa que vocês usam e vocês olham e falam, ai, eu compro igual quando estiver lá, não faz isso. Leva. Se você tem, leva. Não tem a menor necessidade de você deixar em casa se você pode levar. Então a metade, tá quase no fim, leva, porque você provavelmente vai demorar pra achar, ou vai demorar pra comprar, ou vai ficar adiando. Então se você tem, leva porque vai te ajudar. Até porque no começo a gente tá com várias correrias, várias coisas pra pensar, e não vai pensar em todas essas coisas que a gente deixou pra fazer aqui. Tag de mala. Ou você compra uma tag de mala e coloca em todas as suas malas, mala de mão. E também cadeado, tá gente? É importante ter cadeado em tudo, porque vocês vão ficar em hostel e tudo mais. Começo pelo menos, dia de casa. Então, cadeado para tudo. TSA, que é aquele cadeado com senha. E tag de mala. O essencial pra mim é vocês pegarem a mala de vocês, escrever bem grande, colar com durex, assim, o seu endereço do Brasil, o seu endereço da Irlanda, e embalar a mala, o seu nome. Embalar, 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 com muito papel filme. Tag, porque eu fui burra, não pus tag, mas assim, eu fui muito burra, né? E minha mala foi extraviada e demorou muito mais do que demoraria se tivesse uma mísera tag de mala. Se tivesse só meu nome, já iam conseguir me achar. Porque podem acontecer entrevistos, e não é incomum. Então, coloca a tag de mala e cadeado na sua mala. Outra coisa extremamente essencial, troca de roupa. Gente, todo mundo fala pra fazer o famoso cebolão, que o cebolão é o quê? Você se enfiar várias roupas pra não pagar excesso de bagagem. É legal, até porque no voo, como é um voo extremamente longo, você pode tirar essa espécie de roupas e usar como travesseiro, cobertor, enfim. Mas sempre tenha uma troca completa de roupas. Pelo menos uma troca completa de roupas. Na sua mala de mão. Troca completa é troca completa. Meia, regata, moletom, calça de moletom, blusa de moletom. Tenha troca de roupa. Porque pode acontecer todos os tipos de entrevistas na sua viagem. Eu fiquei 26 horas viajando. Agora você imagina eu, 26 horas viajando com a mesma roupa. Nada agradável, né? Pois é. Pode acontecer de você perder o voo, e eles só conseguirem te colocar pro voo no outro dia e acabar pagando hotel. Então assim, leva um pijaminha, leva uma coisa confortável pra vocês não ficarem naquela roupa de viagem, aquela roupa pesada o dia inteiro. Então leva uma coisa na sua malinha de mão, uma troquinha de roupa, que vai ser essencial, vai ser muito bom. É muito importante também pela mudança de clima. adaptador de tomada. De preferência, não só um, porque você vai usar muito. Obviamente, assim que você entrar no aeroporto e ir pra outro país, na conexão, você já vai ter que usar o adaptador. Então já leva com você. Porque eu falo mais que um. Porque se você precisar comprar outro, você vai ter que comprar online. Porque aqui é complicado de achar aqui, gente. Nunca vi, pelo menos em loja. E aí, às vezes você tem, sei lá, seu celular pra carregar e mais alguma coisa que você quer usar. Você não vai poder usar porque você só tem um adaptador. Então, de preferência, traga mais de um adaptador. E extensão também, porque na sua extensão você coloca o adaptador só na extensão e consegue usar, né, todas as bocas da extensão pro que você precisar. Travesseiro de pescoço. Esse é extremamente essencial. Foi o que me salvou na minha viagem. Porque como foi uma viagem longa, até no momento de espera no aeroporto, aquilo era muito bom. E aqui também, enfim, em todo lugar. Se você quiser fazer viagens curtas aqui, vai ser bom você ter. Outra coisa que tem a ver com o seu bem-estar na viagem, desodorante, shampoo e condicionador nos primeiros dias. Tem pra vocês não terem essa dor de cabeça de pensar em ter que gastar seus anos com isso logo no começo. É claro, não precisa ser uma coisa muito chique, mas a gente sabe que shampoo, condicionador, esses itens assim, são coisas que duram, são coisas que vocês não vão precisar se preocupar durante um tempo, enquanto vocês estiverem aqui. Enquanto vocês estão conhecendo os lugares, vocês estão conhecendo o ambiente, vocês estão resolvendo burocracia. É uma coisa que realmente vai facilitar a vida de vocês. E por que eu falei o desodorante rolou? Porque não pode nada de aerosol, assim. Até que você pode passar, mas pode embarrar. Eu trouxe o meu na mala de mão, né, porque eu ia ficar viajando, então, às vezes, quando não dá pra tomar banho, é bom passar um desodorante e tal. E shampoo, condicionador, essas coisas. E pasta de dente. Leva pasta de dente, escova de dente na mala de mão, gente. Outra coisa que é uma preocupação desnecessária, trago, apenas trago, pasta com documentos. Referência àquelas pastas, pasta fichária, alguma coisa assim. Não tem nada pior do que você ficar perdido com um monte de folhas. E aqui tudo é burocracia, vocês vão precisar de documento pra tudo, vocês vão precisar mostrar na imigração, vocês vão precisar pegar pra isso, pegar pra aquilo. E é muito papel, é muito documento. Pochete. Gente, eu comprei uma pochete, que eu andava sempre com ela aqui, debaixo da calça, onde eu tinha dinheiro, todo o meu dinheiro em espécie eu tinha na pochete, cartão de crédito, celular, passaporte, coisas que você não pode perder de jeito nenhum. Você não pode nem pensar em perder. Aqui, gente, eu comprei essa pochete aqui, eu acho que até mostrei pra vocês. Super básica, não atrapalha. E eu fiquei com ela o tempo todo, não tirei pra nada. Remédio. Por favor, façam esse favor pra mim, façam esse favor pra você, facilitem a sua vida. Vai no médico, faz um check-up, em geral. Traz todos os remédios possíveis, imagináveis, que você conseguir. Traz tudo embaladinho, traz a mala despachada, ou às vezes espalhado pela mala. Eu trouxe tudo espalhado pela mala. Porque aqui, gente, eles não receitam muitos remédios. E pra fazer uma consulta, é muito caro. Você não consegue achar os remédios, enfim. Ai, muitos remédios, né? Não todos. Traz dipirona, traz lufital, antialérgico, traz atrocevonal também. Todos os remédios, todos possíveis, imagináveis, anticoncepcional, toma anticoncepcional, traz todos, quantidade que você vai usar aqui, porque aqui precisa de receita, a consulta é cara. Traz uma farmácia de remédio. Vocês vão me agradecer no final. Carregador portátil, esse é o básico, você vai precisar muito. Agora, outra coisa que eu queria falar era sobre roupa de frio. Muita gente pergunta, ai, eu deixo pra comprar roupa de frio aqui? Tudo que você tiver no Brasil, você vai estar enfiando na sua bolsa e trazendo. Porque eu passei sufoco, eu passei frio. Eu comprei o casaco de neve e eu passei frio, porque eu não tinha roupa de frio no Brasil. Eu falei, ai, não vou gastar aqui, porque aqui é muito caro, lá é muito mais barato, vamos comprar lá. Fiquei uns três dias passando frio e repetindo roupa. Eu aconselho vocês a comprarem duas trocas, assim, duas opções de roupas de frio, bastante frio, enquanto você se adapta. Hoje em dia, eu não preciso usar roupas tão quentes que nem quando eu cheguei, porque eu me acostumei e tal. Traz um casacão, se você tiver. Traz algumas roupinhas bem quentes, só pra você não passar frio, porque no começo você vai sofrer um pouquinho, então eu acho importante não levar, tipo assim, um guarda-roupa de roupa de frio, mas assim, o básico, que esquenta mesmo. Se você não tiver, compra, porque vai ser muito útil. Fone é importante, eu senti muita falta de um fone. Você pode baixar música, baixar filme. O fone do aeroporto é bem ruimzinho, então é bom vocês trazerem o fone. Dependendo do lugar que você for, também é legal levar a carteira de vacinação, porque tem alguns lugares específicos que precisam de vacinação específica. Aqui na Irlanda, não precisa de nenhuma, mas dependendo do país que você for, precisa. Então é legal trazer, só por precaução. Eu não precisei, mas roupa de cama também é bom, porque você se livra de outra dor de cabeça, que é ter que comprar roupa de cama, que aqui não é tão barato. Eu comprei uma, tipo, de 20 reais no Mercado Livre, só pra ter, porque você não sabe onde você vai ficar, você não sabe onde você tá ficando. No meu hostel, tinha uma roupa de cama cheirosa, gostosa, delícia ali pra mim, mas só por precaução, eu acho importante trazer. Tênis pra andar. Traga um tênis, pode ser um tênis que já tá batido, mas um tênis que vocês sabem que é bom pra andar, porque aqui vocês vão andar muito, muito, muito. Então se vocês não tiverem, compra. Não precisa comprar bota de neve, não precisa. Só compra um tênis que seja muito bom pra você andar, não doa seu pé. Um tênis resistente e confortável. Traga. Vocês vão me agradecer. Bloco e caneta. Por que eu digo bloco e caneta? Não sabe o que pode ser, você precisa o seu celular, você precisa... Gente, sempre anotem. Traga bloco e caneta pra vocês anotarem coisa, porque vai ser essencial. Às vezes você precisa anotar um portão, alguma coisa. Como eu disse, você não sabe o que pode acontecer. É bom a gente sempre ter no papel o que a gente precisa, pra onde a gente precisa ir, o que a gente precisa fazer, nossos documentos. Anota tudo, porque vai que dá uma louca no celular, você não sabe o endereço do rostão, você não sabe onde você vai ficar. Anota números, anota endereços, anota informações. E se qualquer BO acontecer, você tem no bloco de notas. Bom, gente, falando no geral, tudo que eu consegui lembrar foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, ai, Ani, leva isso, leva aquilo, ai, Ani, isso é essencial, isso não é essencial, me manda aí nos comentários, que eu posso falar pra vocês, no seu caso, na explicação, que você me der, o que trazer. Outra coisa, muito importante, pra trazer também, mochila. Se vocês tiverem uma mochila boa, que tá legal, traz também, pra vocês não passarem. Eu achei caro o mochila aqui, tá? Eu achei carinho, eu achei, era tipo assim, uma da Adjansport, que é a marca famosinha do Brasil, 60 euros, por aí. Não pagaria nem hoje em dia que eu recebo em euro. Imagina na época que eu cheguei. Impossível trazer material escolar também já, tudo isso. Eu não achei caneta, bique, caneta, bique, não tem caneta, bique aqui. Não tem loja específica, tipo o Lepoque, tipo a Coppel no Brasil, tipo a Calunga. Não tem, o Armarinhos Fernandes. não tem uma loja só de papelaria, assim, pelo menos eu nunca vi. E se tiver, é um lugar que você vai ter que passar pra chegar, porque aqui, como eu falei, tudo andando, tudo de transporte. Compra material também, coisa de escritório, assim, pra vocês usarem na escola, pra não ter essa dor de cabeça, né, pelo menos no começo. Vende algumas coisas na pênis e tal, só que não é igual. Qualidade assim, eu só achei na Amazon. Enfim, gente, tudo que eu lembrei é isso até agora. Qualquer dúvida, qualquer coisa a mais, se vocês querem saber, só deixar nos comentários. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!